Esse céu azul Um palhaço, dividindo a plateia Uns a sorrir, outros a chorar Muito embora neste circo diferente E que ferrou a colombina e o alequim Vive a vida num trapézio em que a gente Nunca sabe onde o circo tem seu fim Chora palhaço, que a vida não é de brincadeira Chora palhaço, a posição do seu circo Termina na quarta-feira Chora palhaço, que a vida não é de brincadeira Chora palhaço, a posição do seu circo Termina na quarta-feira Tem esse céu azul Enforme o asfalto da avenida É a imagem de um circo diferente Onde o palhaço chora o drama desta vida São apenas três dias de espetáculos Entre os artistas irão apresentar A vida sempre triste de um palhaço Dividindo a plateia Uns a sorrir, outros a chorar Muito embora neste circo diferente Entre o derrubo a colombina e o alequim Vive a vida num trapézio em que a gente Nunca sabe onde o circo tem seu fim Chora palhaço, que a vida não é de brincadeira Chora palhaço, a posição do seu circo Termina na quarta-feira Chora palhaço, que a vida não é de brincadeira Chora palhaço, a posição do seu circo Termina na quarta-feira A função 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 do seu circo termina na quarta-feira